Olá pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Muito obrigado por estar presente nessa palestra. Nós vamos falar de um tema muito importante para as pequenas empresas, que é o controle dos seus estoques. No nome da palestra, controle seu estoque e não perca dinheiro. Vamos falar um pouco da importância, falar um pouco também da necessidade de ter estoque, falar também um pouco do capital de giro e o estoque, que é um dos maiores vilões da falta de dinheiro na empresa. A palestra, controle de estoque e qual é a competência da palestra? Conhecer práticas de controle e gerenciamento de estoque, refletir sobre o impacto do controle de seu estoque nos resultados da empresa, planejar estratégias de controle e gerenciamento de estoque. Vamos falar um pouco do conceito, até nós começarmos a um tema principal, que são as estratégias, são os cuidados. considerando o aspecto financeiro do estoque, que na verdade é estoque, investimento financeiro, em recurso físico, que permitirão a operacionalização da empresa, seja em comércio, serviço ou indústria. Mas tem estoque em serviço também? Tem, se você é um emprestador de serviço, você vai repor alguma peça ou alguma mercadoria, você tem que ter uma certa quantidade de estoque, até para você, prestar um serviço, e não tenha problema de faltar produto. Então, em serviço também nós temos estoque. Comércio e indústria, principalmente, a indústria é um pouco mais elevada, porque ela tem que transformar a matéria-prima em produto, então ela tem dois tipos de estoque, o acabado e o estoque semi-acabado. E o tema gestão, gestão de estoque. Esse tema, academicamente falando, é um tema muito divulgado, muito estudado, na gestão, principalmente na administração, porque é uma das ferramentas que faz com que a operação da empresa se realize. Então, gestão de estoque é a atividade responsável por estudar esse investimento periodicamente para que a empresa possa alcançar equilíbrio, para ter produtividade e manter a competitividade. Financeiramente, também é necessário avaliar custos e risco. Então, a gente vai falar um pouco de vocês sobre essas importâncias. Vamos começar um pouco, pessoal, com os tipos de estoques existentes no mercado, na literatura, em onde nós podemos observar, nós temos estoques de produtos acabados, mais para as indústrias, transformação. Nós temos os produtos em elaboração, também parte da indústria. Nós temos a matéria-prima e embalagens. Nós temos o material de consumo. Então, são alguns tipos de estoques que as empresas acabam gerenciando ou administrando. Isso daí sai produtos acabados que vão para o comércio, produtos acabados também que podem ir para o serviço, mas a grande ênfase do estoque mesmo é na parte de produtos semi-acabados e acabados. Quando ele está pronto, ele já vira um produto acabado e é muito mais fácil de trabalhar com o volume dele. Vou passar um slide aqui. Qual a importância de contar e gerenciar o seu estoque? Primeiro lugar, pessoal, excesso de estoque dreno caixa da empresa. Então, se eu tiver muito estoque, o que vai acontecer com a minha empresa? Eu vou ter um problema muito sério de capital de giro. E a falta de estoque, o que acontece, pessoal? Vai gerar perda de vendas. Então, tudo isso vai reduzir o que? O lucro da empresa. Se eu tiver estoque demais, eu vou ter problema de capital de giro. Quer dizer, comprei o produto, não vendi e não vou receber. Mas vou ter que pagar o fornecedor. E se faltar o estoque, o que acontece, pessoal? A gente vai fazer a compra e você não consegue vender. Então, você vai ter faturamento baixo, você vai deixar de ter o lucro, a atividade principal da empresa. O controle e a gestão dos estoques tem impacto financeiro em investimentos, capital de giro e compras. Pessoal, capital de giro da empresa, hoje é o grande calcanhar de aquile de qualquer negócio. Então, capital de giro da empresa hoje é formado por contas a receber, contas a pagar, menos, desculpa, contas a receber, disponibilidade, que é caixa, mais estoque, menos contas a pagar. Pela análise, pessoal, que nós atendemos aqui os clientes do Sebrae São Paulo, somente no segmento de varejo, atacado de varejo, o estoque e contas a receber, ele é o maior causador da necessidade de capital de giro na empresa. Então, aonde que eu consigo identificar dentro da empresa se eu tenho problema de capital de giro ou não? É o fluxo de caixa. O fluxo de caixa chega no final do mês, quer dizer, tem muitas contas a pagar e não tenho receitas suficientes para cobrir isso. Aí é onde começam os empréstimos bancários, onde começa a busca, pessoal, por soluções a curto prazo. E toda solução a curto prazo é cara. Então, se eu vou no banco pegar o empréstimo para ontem, os juros é acima de 3%. Se eu planejo, pessoal, se eu vou fazer uma boa política de recebíveis, se eu vou negociar com o banco, uma taxa de desconto, quer dizer, tudo que é planejado para a empresa tem uma participação, digamos assim, menos onerosa. Então, quando a gente...